Fala, galera! Aqui é o Rafael Anikin. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Então já se inscreve no canal aí e ativa todas as notificações, porque a gente vai vir aqui todos os outros dias, beleza? E hoje o vídeo está muito insano. O meu pai é o Riyama Rocha, que é o meu clube que você dá para conhecer. E deixa eu jogar na conta dele e deixar mostrar todos os skins que ele tem. E hoje eu vou mostrar todas as skins da conta do Riyama Rocha. Galera, então eu já estou aqui no Fortnite. Olha, galera, já entendi a conta do meu pai e já recebi um presente. E esse presente é do Luís Péu e Intel, né? Muito obrigado. Vamos abrir, tatatá. Uou, um disco? Obrigado, cara. Galera, só para vocês verem que eu estou na conta do meu pai. Olha o Nick aqui, olha o Nick. Põe ali a Marrocha. E olha o tanto de bebados, que eu nunca vou testar de bebados com a minha conta. Só que ele tem esse tanto de bebados, porque ele vai ter presente para vários inscritos. Galera, então se vocês quiserem ganhar um presente, comenta muito o seu Nick aqui no comentário. Quem sabe você pode ganhar um presente dele. Eu vou mostrar para ele todos os nicks de quem comentar. Galera, então vamos aqui na loja. Ó, já põe ali a Marrocha aqui, ó. Já põe ali a Marrocha aqui, ó. Na loja. E vamos ver o que tem na loja aqui. Ó, aqui tem várias skins. Várias skins que a gente pode comprar. Quem sabe a gente dá um presente para você e você ganha um skin, ó. Tipo o Marshmallow. Galera, então vamos parar com isso e vamos logo para as skins. Ó, ele tem várias skins. Eu nunca vi tantas skins de uma conta só, galera. Olha o tanto de skin que ele tem. Ó, ele tem a Marshmallow. A Marshmallow é uma garota. Ele tem o Garveão Arqueiro. Ele tem o Homem-Aranha. É o Nathan Gregg do Richard. Olha. Ela tem essa garota aqui que eu não sei o nome, né? Mas... Ele tem várias... Olha essa aqui, mano. É muito linda. Ele tem essa skin aqui que é muito pra olho. Mano, essa daqui é fina do CS, velho. Essa skin aqui é do Passanterior. Que da hora. Passanterior. Que da hora. Nem me lembro mais dessa sisa. Galera, olha o barraco do espaço. Essa garota aqui que ela lixa a unha. Olha. É o Peixoto que você pode personalizar, mano. Que da hora. Essas skins aqui tem vários estilos. Olha essas skins. Essas skins tem vários estilos. Ó, ela tem vários estilos. Você pode colocar qualquer estilo que você quiser nela. Mano, essa lixinha é muito legal. Hum, olha que linda, velho. Muito linda. Vamos vir aqui e vamos continuar. O Super Home. Olha. O Super Home com a mochila da MCS. Maneiro. Esse cara aqui eu não sei qual é. Mas ele é forte, hein, mano. Ele é fortão. Mochilazinha. Que ele tem um... Não sei o que é isso na barrigada dele. Mas... Vamos lá. Ó, ele tem... Ele tem esse... Esse cara aqui, ó. Ele tem esse carinha aqui. É o... Cara de... Homem de ferro? Eu não sei. O... Eu não sei que cara é esse. Mas ele parece... Um... Um cara que veio de outro planeta, né? Parece que veio de outro planeta, velho. Ele tem essa menina aqui que tem os cabelinhos. Todos os cabelinhos. Ele tem o coelhinho. Com a camisa... Não sei que camisa é. Ele tem o Rick Mori. Ele tem o Rick Mori. Olha que linda. Ele tem estilo também. Ele tem estilo. Ele tem o verde. Calma, deixa eu ver o skin dele normal. Ó, galera. Ele tem o normal. Tem esse. Que é o dele forte. Eu não sei. Mas ele... É o dele quando ele... Tá forte. Monstruoso. Mas também tem quando... Esse aqui é quando ele tá sentindo. Eu acho. Esse aqui é quando ele tá... Não sei. Eu acho que ele tá em Marte quando ele... Eu acho que essa blusa aqui, ela usa quando ele usa quando ele tá no arco-íris. Que eu acho que ele... Ele tem várias dimensões. Deve ter uma dimensão que é arco-íris. Ele tem essa skin aqui que tem... Hum... Ali é lindo. Aqui no meio, né? Tem... Ele tem um robozão aqui também, ó. Mano, esse robô é muito lindo, velho. Olha isso. Ele é muito lindo. Ele tem um negócio. Ó, ele tem essas skins aqui, ó. Ah, essa skin aqui é uma clássica. É uma clássica. Ele tem essa... Essa skin aqui, ó. Essa skin é bonita. Ele é bonitinha, mano. Ele é linda demais, velho. Olha. Ela tem um óculos. Tem várias. Ela fica... Ela fica bonita com essa mochila aqui, ó. Que brilha. Que brilha nas costas. Fica bonita. Tem a Ravena. A Ravena. A Ravena tem estilo? Ela tem estilo? Ela tem estilo. Ela tem dois estilos. Que legal. Que legal, mano. Que legal. Tem vários estilos. Tem... Eu não sei... Eu não sei se isso é o Neymar ou o Cristiano Ronaldo. É um... Deve ser o Neymar. Olha. Essa é... Eu não sei de personagem essa, mas deve ser de algum jogo da época. Ah, Lara Croft. É a Lara Croft. Agora que eu vi que é a Lara Croft. É do jogo... É a Lara Croft. Essa aqui é da temporada lá do... Ovo, que foi a anterior? Não sei se... Eu tô falando tudo... Mano, ele só tem skin da temporada anterior. Não sei se é da temporada anterior, porque esse aqui nem parece. Ah, olha aqui, ó. O pintinho. Tem o passarinho, né? Tem ele gluposo. E tem ele... Sim, né? Normalzinha. Eu preferi... Eu preferi ele gluposo. É muito mais legal. Tem o Jonas. O Jonas todo ferrado. Né? O Jonas... O Jonas da hora, na verdade. Ele tem skin. O Jonas normal. O Jonas rasgado. O Jonas e... Jonas e... Eu acho que eu sou o Jonas... Mano, tá? O Jonas e Karate Kid. Cara, aqui é o cara do poder. Ele tem estilo? Olha esse estilo dele, galera. Mano, olha esse estilo. Mano, olha esse estilo aqui. Olha esse estilo. Ele tá prática. Ele tá prateado. Olha, mano. Ele é muito da hora, véi. Mano, esse estilo dele é muito da hora. O estilo dele é muito da hora. Tem essa skin aqui, ó. Que ela é mó da hora também, ó. Essa skin aqui. Tem várias skins, ó. Essas aqui também é da hora. Várias. O mandaloriano! Deixa eu ver. Ele é da hora. As combinações dele. Ó, ele tem esse negócio no braço aqui. Que é esse aqui. E também tem o negócio que é isso aqui. E tem isso aqui no braço. Tem várias... Tem duas formas. O de ferro. Tem um negócio aqui. Que é o negócio de ferro. E tem outro que você muda e vira um negócio de pano. Não sei. Mas também tem um negócio que você muda. Galera, olha. Olha esse skin. Vamos ver se tem combinação. Tem combinação. Uh, olha esse. Olha esse. Esse aqui é da hora. Caveirão, caveirão vermelho. Hum, que da hora, véi. Uh, esse aqui é a mesma skin do que essa. Só que sem capaceite. Tem esse aqui, ó. Esse aqui também é o caveira, né? Tem esse. Hum, ele tem um negócio na cabeça. O que é, Heniquinha? Pai, você tem muito skin, mano. Muita skin? Mano, ó, olha esse skin. Olha esse skin aqui, ó. Mano, eu gosto do predador, hein? Olha o predador, véi. Deixa eu ver esse aqui, calma aí. O predador é muito da hora, mano. Quer ver? O predador é muito da hora. Tem o predador. Esse aqui é o Condor. Ó, tem a Lexa. Eu tenho jogadora que tem vários estilos, ó. Uh, ele tem vários estilos. Posso colocar do Mila. Mila, vários. Surfista prateada. Surfista prateada. Grute. Grute. Doutor. Estranho. Doutor destino. Doutor destino. Olha. Boverini, Thor, Homem de Ferro. Olha a dançarina Dinamo, que essa aqui é. Dançarina. Muito da hora. Eu amo essa skin, ó. Ah, você tá com ela aí? É. É a Pit Stop. Olha, tem o Capitão América. A Renegada Plamejante. E tem mais um Aquaman. Aquaman. Nossa, mano. A season do Aquaman era da hora, velho. Ela é muito da hora. Deadpool. Deadpool. Olha a sirene. Tem muito skin, galera. Olha isso. Mano. Essa skin é da hora, que não é hard. Olha essa. Olha essa aqui é a mais da hora que tem. O Raptor. Raptor. Nossa, ele é da hora mesmo, mano. Ele é clássica, né? Clássica, mano. É isso aí, galera. E aí, vamos jantar? Finaliza o vídeo aí. Galera, então esse foi o vídeo. Pra vocês terem o gostado. Se vocês terem vários vídeos como esse no meu canal, que eles vão lançar vários outros vídeos aqui. É isso aí. Olha a zumbizinha. E aí, galera. Escreve no canal do Niquinho. Se você quiser ganhar uma skin, comenta o like aí. Se você quiser me ajudar, apoia a Elia Marroja aqui na loja. E aí, apoia a Elia Marroja aqui na loja. É isso aí. Então, galera, valeu, falou e tchau, tchau. 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 Tchau.